Bom, basicamente as prefeituras têm dois tipos de dívida com a previdência e não estão pagando essa dívida. É uma dívida de contribuições da prefeitura que não tem sido paga nos últimos anos. Então ontem anunciamos um sistema de parcelamento da dívida das prefeituras com o INSS. Isso foi acordado, etc. Anunciado ontem que tem uma grande vantagem do ponto de vista do INSS, da previdência, que começa a receber. Antes não estava recebendo nada. E agora começa a receber. E para as prefeituras também é um esquema, uma estrutura de pagamentos que é viável. E hoje anunciamos que vamos adotar o mesmo cronograma de pagamentos para a dívida da prefeitura, de cada uma, com o seu regime próprio de previdência. Muitas prefeituras têm um regime de previdência municipal para atender os servidores públicos da prefeitura. E a prefeitura deve para esse também fundo de previdência ou para a previdência municipal. E não tem como pagar isso à vista. Então não paga nada e a dívida vai aumentando. Então agora estamos estabelecendo um sistema para a prefeitura poder pagar também para o sistema próprio, isto é, o sistema municipal de previdência dos funcionários públicos municipais. Quantas prefeituras, ministro? Isto aí nós vamos ter porque são milhares de prefeituras no Brasil que nós estamos agora levantando. Mesmas condições. Mesmas condições. Mesmas condições. Ministro, é questão do ISS. O credor... Não. O credor é a previdência municipal. São milhares de credores. Cada município tem um credor que é a previdência municipal. É que tem essa dívida. O que a prefeitura vai poder fazer, vai poder receber emenda, vai poder pegar crédito. Só explica para a gente, por favor. O principal problema era exatamente no caso, é até agora, porque isso vai ser regularizado no caso das previdências municipais, é o problema que as previdências municipais não recebendo isso começam a ficar sem recursos para pagar a aposentadoria dos funcionários. Então, no momento que a prefeitura tem uma estrutura, um cronograma, que ela pode começar a pagar gradualmente isso, isso vai viabilizar que as previdências municipais possam pagar as suas aposentadorias no futuro, a partir de agora. Então, isso é o mais importante. E estamos agora fazendo o levantamento, porque são milhares de prefeituras e, portanto, algumas milhares de previdências locais para saber qual é a dívida de cada um, etc., para a Secretaria de Previdência controlar este processo. Isso é um problema que tem anos, décadas e que estão resolvendo agora. Agora, para entender, que dívida é essa exatamente, porque os regimes próprios nos municípios não têm tido um resultado superabilitário, o ano passado foi, 2015 foi, que dívida que é essa? Sim, mas no agregado, mas em muitos deles não. E, ao mesmo tempo, o fato é que existe, sim, apesar disso, uma dívida grande da maioria das prefeituras com seus fundos próprios. Então, estas são as informações que temos recebido das prefeituras. Como eu disse, isso não é algo centralizado, então nós não temos esses dados centralizadamente. O que nós vamos emitir uma portaria é para que agora a Secretaria da Previdência vá levantar isso, cidade a cidade, etc., e permitir esse escalonamento. Se uma cidade não tiver dívida, a prefeitura estiver pagando, maravilha, ótimo, melhora aí. Como é que está a aceitação da reforma da Previdência entre os prefeitos? Isso tem sido um assunto recorrente. Como é que está a aceitação dos prefeitos com relação à reforma? Está bem, está muito bem. Eles declararam apoio integral ontem, principalmente porque é muito importante que se garanta que todos vão receber aposentadoria. Os prefeitos entenderam isso, que o mais importante de tudo é que o aposentado tem a segurança que ele vai receber aposentadoria no futuro. O que é a mudança do ISS? O que é a mudança do ISS? O senhor disse que o governo está tentando resolver. E tem previsão de quando? Desculpe, o quê? Do ISS. O quê do ISS? Ah, sim, o ISS. Olha, nós estamos trabalhando nisso, deveremos resolver isso até a próxima semana. Existe aí uma questão constitucional importante, que a questão é a seguinte. O que a Constituição diz é que o ISS é pago pelo prestador de serviços e pago à prefeitura onde o serviço é prestado. Agora, vamos supor, um médico, um encanador, um dentista, que presta um serviço numa determinada cidade, então está claro, o serviço é naquela cidade e pago em acesso para a prefeitura daquela cidade. Tudo bem. Outro problema, no entanto, começa quando nós estamos falando, por exemplo, de cartão de crédito, ou de fundo de investimento, ou de coisas desse tipo, onde tem um serviço centralizado. Então, alguém faz uma compra numa cidade, no entanto, o cartão de crédito que está prestando serviço está em outra cidade. Hoje é pago para a prefeitura de onde está sendo processado, o serviço de fato está sendo prestado, no entendimento até hoje, de fato prestado, enquanto muitos municípios argumentam que não, que o serviço é prestado lá na hora em que o comprador vai na loja e usa o cartão de crédito e passa na maquininha e ali é que está sendo prestado o serviço. Então, nós estamos resolvendo essa questão constitucional para saber exatamente onde é devido o ISS. Isso é objeto de uma lei que está em discussão no Congresso Nacional, mas é evidente que essa lei tem que ser constitucional. Esse artigo da lei tem que ser constitucional, porque se faz uma coisa que é contra a Constituição, isso tem uma ação que vai terminar no Supremo Tribunal e vai ser anulado. Portanto, nós estamos trabalhando forte para depois trabalhar junto com os deputados para se apresentar uma proposta que esteja estritamente de acordo com a Constituição. O passivo do Fundo Rural nós vamos definir até amanhã. A ideia é dar um prazo para o pagamento do passivo do Fundo Rural, que muitos esperavam não ter, porque confiavam que a decisão da Justiça é de que não haveria essa incidência e, portanto, esse passivo. No entanto, o Supremo Tribunal decidiu que existe, portanto, tem que ser pago. O que nós estamos fazendo é fixar um percentual para ser pago da receita líquida, da receita bruta, melhor de venda, tirando os altos de impostos, etc., do produtor rural, de maneira a que, da sua receita, ele use um percentual que deverá ser ao redor de 0,8%, que faz com que, então, se isso seja usado para ir abatendo a sua dívida. Quer dizer, se ele aumenta a sua colheita, vamos supor, um ano muito bom, paga mais. 0,8% de um valor maior. Um ano que a colheita foi muito baixa, fracassou, teve seca, o problema. Então, ele paga menos, vai ser proporcional à receita dele, ao que ele vai colher e vender. E ele vai pagar também, daqui para frente, um percentual que será menor do que o que existe hoje, para que juntos os dois mantenha-se o patamar que hoje existe 2,3% da receita. Agora, é importante dizer, e para o governo, e para a Receita Federal? Bom, a Receita Federal não estava recebendo muita coisa. Agora vai receber. Então, é um ganho para a Receita Federal, é um ganho para os produtores que poderão liquidar esse passivo com o prazo, e é um ganho também, porque diminui a alíquota. Agora, o importante é o seguinte, muitos, de fato, esperavam não ter que pagar isso, a decisão do Supremo Tribunal é que tem que pagar, mas viabilizamos um sistema de que ganha o produtor, porque liquida a dívida devagar, etc., de acordo com o seu faturamento, paga de acordo com o seu faturamento o imposto futuro e a Receita Federal, porque passa a receber algo que não estava recebendo antes. Ministro, ministro, o senhor defende que o governo agora deixe caducar o MP diante das mudanças que o Congresso está fazendo? Vamos aguardar. Nós estamos fazendo um levantamento de todas as emendas que tem hoje para saber se é possível construir uma solução no plenário. Tivemos um almoço ontem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vamos voltar a nos encontrar com ele para definir nos próximos dias exatamente qual é a melhor estratégia, evidentemente, algo a ser conduzida pelo presidente da Câmara, se, de fato, é melhor, é viável, com emendas, nós aglutinarmos e construirmos uma proposta viável, ou se nós vamos aguardar, isso é uma decisão, evidentemente, do presidente da Câmara e das lideranças da Câmara, de deixar vencer e aí o presidente editaria uma outra medida. Ministro, o governo já trabalha com a possibilidade de deixar a reforma da Previdência para junho no plenário da Câmara? Olha, tem duas coisas aí que eu digo há bastante tempo sobre isso, é uma pergunta também importante. É o seguinte, de um lado, não será um mês, dois meses, que vai fazer uma grande diferença para a reforma da Previdência no Brasil. A Previdência que será instituída no Brasil com a reforma, na nossa opinião, é algo para durar décadas. Então, dois meses, um mês, 15 dias, vai fazer muita diferença. Por outro lado, faz muita diferença na expectativa econômica. Então, quanto mais cedo, melhor. Então, nós estamos trabalhando para, de fato, que isto seja aprovado no mês de maio, de maneira a que, de fato, nós possamos dar solidez e sustentabilidade ao crescimento do país, continuar aumentando o otimismo, a confiança, os investimentos, os empregos, o Brasil vai crescer. Então, quanto mais cedo, melhor. Agora, isto tem que se trabalhar com a realidade legislativa. Vivemos num país democrático e temos que obedecer os ritos da democracia. Portanto, vamos trabalhar duro para ser o mais rápido possível. Já tem os votos, ministro? Acreditamos que sim. Ministro, o senhor comentou que é preciso uma mudança constitucional na questão do ISS. Vocês vão precisar inserir isso numa PEC? Não, eu disse que nós estamos estudando esse aspecto constitucional. Se pode-se definir a solução através de uma lei, mas para isso, a lei complementar ou não, mas para isso tem que se definir que obedece a atual Constituição ou se seria necessária uma mudança constitucional. Isso é que nós estaremos, que seria, nesse caso, uma PEC. Não está definido isso. Até o final da semana esperamos ter isso pronto. Minha negociação do regime próprio não vai ser difícil de operacionalizar por se tratar de muitos credores? Não vai depender de cada credor? Não vai ser demorado? É um processo complicado, mas normal. Afinal de contas, é uma realidade. O Brasil tem um número muito grande de prefeituras que têm regimes próprios e cada um deles é ou não é um credor, como foi dito muitos. Até a prefeitura não tem dívida, mas muitos têm. Então, o que nós vamos é levantar quem tem, quem não tem, etc. Os prefeitos estão dizendo a nós que existem um grande número que têm dívida. Então, perfeitamente, a Secretaria da Previdência está levantando todos esses dados do sistema para fazer isso da maneira mais precisa e rigorosa possível. Essa medida que se chama, o senhor vale a partir de quanto para as prefeituras e para os regimes próprios? Vai sair a portaria? Vai sair a portaria. Nós, hoje, decidimos fazê-la. Vamos publicar até segunda-feira, mas é uma estimativa. Minha reforma tributária. Ministro, o senhor falou em mudança do ISS, falou de Piscofins. Tem uma previsão do governo mandar uma reforma tributária que abarque tudo? Olha, vamos discutir isso. A reforma tributária ainda está no início do processo. O deputado Aula, que está relatando esse processo, liderando essa comissão, está aí, inclusive. Nós estamos participando intensamente, mas é um início de trabalho. A nossa previsão é reforma trabalhista, previdência e tributária em seguida. Então, a partir daí, vamos tocar isso. Qual o valor do passivo dos regimes próprios? Oi? O valor do passivo dos regimes próprios. É isso que nós estamos apurando. Mas tem uma noção de ser maior ou maior? Porque são números muito grandes, são milhares. Tem uma noção, pelo menos, se é menor ou maior do que 75 mil? Não, não temos esse número. Porque isso tem que ser muito preciso e são números de cada município que nós estamos levantando. Aqui, algumas horas a mais, alguns dias a mais, não faz diferença, mas tem que ser tudo certo. Os números têm que estar corretos. Essas novidades aí para os prefeitos, negociação que envolve prefeitos, fundo rural, refis, o pedido dos empresários por um novo refis, isso tudo vai ajudar na aprovação da reforma do presidente? Olha, no caso do fundo rural, isso não passa necessariamente pelos prefeitos. Isso aí é uma negociação que envolve os representantes do setor rural, sejam parlamentares, senadores, deputados, as confederações que representam o setor. Mas, o que está se fazendo é resolver um problema, porque o fundo rural, por exemplo, existe um grande número de produtores que acreditavam que não seria devido e que estavam depositando ou não acionando ou não a justiça, esperando a decisão da justiça. O Supremo decidiu. Então, agora, é um fato, e para muitos foi uma novidade, então nós tínhamos que equacionar o problema. Isso vai ajudar a previdência, né? Agora, eu acho que qualquer coisa que seja razoável, justa, correta, etc., ajuda a distensionar o ambiente. São problemas que estão sendo resolvidos, não é? E que pode proporcionar um ambiente melhor para se discutir com racionalidade e com justiça a questão da previdência.